Foi difícil, muito difícil. Eu tive muito medo, senti medo de morrer. Foi tenso porque a gente nunca espera que aconteça com a gente. Em outubro de 2018 eu descobri meu câncer. Foi assim, um choque. Era um medo que eu não sabia exatamente o que era quimioterapia, nem radioterapia. E isso me assustava bastante. Mas eu tive que ser forte. A esperança. Isso aí nunca pode morrer. Porque se você perder a esperança, você perdeu tudo. Então um soutien que proporcione a colocação de uma órtese mamária até que ela reconstitua a mama É muito importante nesse aspecto de ajudar na autoestima da mulher. Isso foi só um processo, só um deserto que eu passei, mas não foi lugar de morada, foi só de passagem. A gente tem que ser feliz todos os dias. Todos os dias. E lutar. E não se entregar. Porque se entregar não é legal. É a fé e a força. Não desistir jamais, porque o câncer tem cura e eu sou prova disso.